Minha gente, era triste a madrugada, inventou a batucada, pra deixar de padecer, salve o prazer, salve o prazer. Numa festa imodesta como esta, vamos homenagear, todo aquele que nos empresta sua testa, construindo coisas pra se cantar. Tudo aquilo que o malandro pronuncia, e o otário silencia, toda festa que se dá ou não se dá, passa pela fresta da cesta e resta a vida. Acima do coração que sofre com razão, a razão que volta no coração, e acima da razão a rima, e acima da rima a nota da canção. Memol natural sustenida no ar, viva aquele que se presta a esta ocupação, salve o compositor popular. Tudo aquilo que o malandro pronuncia, e o otário silencia, toda festa que se dá ou não se dá, passa pela fresta da cesta e resta a vida. Acima do coração que sofre com razão, a razão que volta no coração, e acima da razão a rima, e acima da rima a nota da canção. Memol natural sustenida no ar, viva aquele que se presta a esta ocupação, salve o compositor popular. Salve o compositor popular.